Feliz 2021, Guilherme. Feliz 2021, Happy New Year. Eu tenho certeza que tem gente no Brasil que pulou as sete ondinhas e falou eu vou pro Canadá em 2021 ou eu vou começar o meu plano Canadá em 2021. Você acha que tem gente assistindo a gente? Tem, em janeiro sempre tem gente nova, seguidor novo, porque a pessoa no final do ano decide, ano que vem, ou eu conversei com um parente, conversei com um amigo que tá indo, não sei o que, tá preparando, tá pensando, você quer saber? Eu também vou. Se você é uma dessas pessoas que tá começando o plano Canadá agora, pulou as ondinhas, tem que ser sete ondinhas, pulou as ondinhas, falou eu vou pro Canadá, a gente já tem uma boa notícia pra você. Esse ano, com todo o problema no mundo, o Canadá tá planejando bater recorde de imigração. Mais de 400 mil pessoas é a projeção pra esse ano. Imigrantes. E assim, eu tenho certeza que tem muita gente que pode, às vezes tá chegando agora, ou até, né, começou já o plano Canadá recente, tá falando assim, mas será mesmo? Porque com tudo isso que tá acontecendo, será que eles vão fazer isso mesmo? Será que eles não vão dar uma pausa, ou uma diminuída, ou uma parada com tudo isso que tá acontecendo? A verdade é que a gente já viu no final do ano passado, no final de 2020, demonstração já com chamadas recordes de candidatos na base de dados do sistema de imigração federal. Convites e convites, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, foi pegado ao final do ano. Mas o que a gente viu também foi o número de candidatos batendo recorde também. Ah, aumentou a fila pra entrar então. Exatamente. Eles aumentaram as vagas, que nem vestibular, aumentou a vaga, mas a fila de candidatos também aumentou. Exatamente. Isso a gente comentou no final do ano passado, num podcast, porque a gente fez uma pesquisa com os nossos assinantes da área VIP, também a gente trouxe dados de uma outra pesquisa, uma pesquisa da UES, que mostrou que o interesse em imigrar pro Canadá aumentou. Durante o 2020, né? Sim, exatamente. Então, o que a gente tem? A gente tem o interesse pelo Canadá, sabe por quê? Porque essas pessoas demonstraram que elas prefeririam estar no Canadá do que no país de origem delas durante... Tudo isso que a gente tá vivendo, né? E a grande parte falou que gostaria realmente, falou assim, o meu interesse no Plano Canadá aumentou. Entendeu? Então, a gente tá vendo o reflexo disso na imigração. Número de candidatos up, mas também os convites também up. Tá ficando mais seletiva a imigração, porque é o seguinte, se tem mais gente interessado, você fica mais seletivo. Sim. Eu tô falando sobre imigração. Sim. Se tem mais gente interessada, você fica mais seletivo. Você acha que a imigração tá ficando mais seletiva, porque tem mais pessoas querendo aplicar pra imigração? Sim, naturalmente. Se você tem mais pessoas no banco de dados, quando chega a nota de corte, as pessoas com nota mais alta são chamadas, né? Então, só aí você já, você cria uma seleção já, né? E tem a parte de profissões também. Se você pegar, se você chegou agora nesse tema Plano Canadá, cada província no Canadá tem suas próprias categorias, subcategorias de imigração. A província, ela tem autonomia pra selecionar os candidatos, né? Que vão morar na província. Então, a própria, os próprios programas provinciais, eles já demonstraram, já começaram a ficar mais seletivos, né? Ainda mais em termos de profissão. Com tudo isso que aconteceu esse ano, as profissões, às vezes reduzidas, ou você limita a profissão, né? Profissões mais afetadas, como que aconteceu, né? Teve profissões que foram mais afetadas, então eles limitaram, né? Ou programas dedicados para determinadas profissões, como pessoal da área de saúde, pessoal da área de TI, né? Pessoal da área de trades, trabalhadores técnicos. Isso daí também aumentou, né? Isso também, é. Cada vez mais segmentado, né? Então, ó, você que tá chegando agora no nosso canal, é o primeiro vídeo. Você começou a acompanhar a gente agora. Vamos pra umas dicas boas, pra esse pessoal que tá começando agora? Vamos. Primeira coisa, saiba selecionar a cidade e a província que você vai morar. Isso daí é muito importante, por diversos fatores. O primeiro fator é o custo de vida. Sim. Tem lugares que são mais caros, tem lugares que são bem mais baratos. E você, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Você tá economizando em real, convertendo pra dólar. É muito importante que você saiba... Principalmente pro brasileiro, né? Principalmente pro Brasil, né? A gente fala... Quando a gente comenta... Faz muitos anos que a gente comenta a respeito dessa questão de custo de vida, interior do Canadá, outras opções de cidades, fora de Vancouver ou Toronto. É... E o ponto é o seguinte. Para o brasileiro, às vezes, não leva em consideração. Fala assim, ah não, eu quero morar em Vancouver, eu quero morar em Toronto. Mas a moeda nossa, o real, ele é muito desvalorizado com relação ao dólar. Então, pra você executar o Plano Canadá, que exige dinheiro sim, independente do plano que você vai escolher, exige dinheiro, é... Cara, é mais importante ainda esse ponto. Talvez se a gente estivesse falando do mercado americano, europeu ou japonês, a gente não bateria tanto nessa tecla. Mas a gente sabe da importância, da dificuldade e do obstáculo que é a parte financeira no Plano Canadá. Exatamente. Você não pode deixar de considerar interior do Canadá ou cidades menores, até em termos de tendências de imigração. Províncias menores, elas querem atrair mais imigrantes. Ponto. Oferecem flexibilidade. Tem província sendo mais flexível com relação aos requerimentos de imigração. Sim. E outra coisa, até estava comentando com você. Exatamente. Tem essa questão de... Programas de imigração de províncias menores são mais flexíveis. Isso, fato, está no site oficial do governo. Agora, a gente estava até comentando antes de gravar esse vídeo, que eu comentei que na área VIP... A área VIP é uma plataforma que a gente tem paga para ajudar brasileiros. A área VIP já tem mais de 7 anos, mais de 13 mil clientes. E a gente tem uma comunidade secreta da área VIP. Nessa comunidade secreta da área VIP, depois que a gente anunciou a nossa mudança para Calgary, teve um post de pessoas também que falaram assim, ó... É verdade, eu vi que os irmãos presos estão saindo. Eu também aí... É verdade, Vancouver é meio caro, não sei o quê. Eu estou pensando em mudar, não sei o quê. E o ponto é o seguinte. Ao longo de todos esses anos, o Guilherme mora no centro de Vancouver. Vira e mexe você encontra com brasileiros lá. Ah, sim, tem bastante. E algo que a gente sempre vê que é muito comum, as pessoas falam assim, é não, Vancouver é tal, bonito, sei o que é legal, mas Vancouver é caro, né? Então, mesmo a gente batendo nessa tecla já há muitos anos, de você ficar atento com o custo de vida em Vancouver, mesmo assim as pessoas ainda vêm para Vancouver, e depois chegam aqui e falam assim, nossa, mas não é que o Irmãos Preses estava certo? É, exatamente. Os Irmãos Preses tinham razão quando eu assistia eles no YouTube, quando eu estava no Brasil, né? E assim, um parênteses importante. Sim. A gente tem a maior audiência do YouTube em relação à imigração, trabalho e estudo no Canadá. No ano passado, a gente teve mais de 3 milhões e 700 mil views no nosso canal do YouTube. A gente até publicou nas nossas redes sociais isso daí, né? Sim. Eu até gostaria de agradecer a vocês que nos seguiram em 2020. Vamos tentar bater o recorde esse ano? A imigração vai bater recorde. Vamos acompanhar a imigração? Vamos. Vamos chegar nos 4 milhões de views? Vamos. Você acha que dá, cara? Vamos passar de 4 milhões. 4 milhões de views? Vamos. Esse ano promete. Então a meta é 4 milhões de views. Esse ano promete. E detalhe, a gente tem a maior audiência e mesmo assim a gente não aceita parcerias, anúncios com empresas de imigração, colleges, faculdades no Canadá. Então a nossa opinião é totalmente isenta. Sim. O que a gente fala aqui é o que a gente realmente acha que é a melhor dica para você que está aí no Brasil. Exatamente. Então, fique atento. Quando você começar o seu plano do Canadá agora, comece com o pé direito, pesquisando outras opções sem ser Vancouver ou Toronto, né? Às vezes você pegar Montreal, se você pegar Montreal ou Quebec, a parte francesa do Canadá, mas veja o curso de vídeo lá, é bom, né? Se você fala francês ou tem intenção de melhorar o seu francês. Mas fique atento às regiões do Canadá. A gente tem muito vídeo. A gente tem uma playlist de províncias, cidades e províncias aqui no nosso canal. Que a gente coloca na lousa o mapa da província, das cidades e a gente comenta o Canadá de costa a costa. É. Então, ó. Fique atento à região e dica dois. Fique atento à profissão. Ó, rimou. Fique atento à região, fique atento à profissão. A gente faz assim. Eu faço assim, ó. Fique atento à região. Sabe por quê? Porque profissão, hoje em dia, quando a gente chegou aqui, não tinha o mesmo peso. Hoje em dia, tem profissão que tá em alta, tem profissão que tá muito em baixa. Principalmente o que aconteceu em 2020, né? Exatamente. A gente comentou isso no final do ano. Pessoal da área de hotelaria, turismo, eventos. Fique muito atento. Esse ano, principalmente se você tá pensando em vida esse ano. Ou vai vir fazer college, né? Vem estudar numa faculdade. Fique muito atento a essas áreas. São situações muito delicadas, né? No próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre região e profissão. Então, a gente vai entrar mais em específico de região e profissão. Sim. Então, olha só. Vamos, então, terminar o vídeo por aqui. Desejando um feliz 2021 pra você. Acompanhe a gente. Vai ter muito conteúdo no nosso canal. Vai ter podcast. Vai ter masterclass. Vai ter dancinha. Vai ter dancinha? Vai. Talvez, né? Provavelmente. Depende de você. Dancinha do Plano Canadá. Dancinha do Plano Canadá, exatamente. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Então, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu comentário. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.